Olá, boa tarde para você. Eu sou Roberto Camargo e já estamos de volta com o governo agora. Faltando poucos dias para o Enem, quase 4 milhões de participantes já consultaram o local de provas. E professores e alunos estão revendo, finalizando tópicos importantes. Neste ano, um alerta aos candidatos. Qualquer som emitido por dispositivo eletrônico, como um celular, pode causar a eliminação no Enem. Contagem regressiva para as provas do Enem. Faltando pouco menos de uma semana para o Exame Nacional do Ensino Médio, ninguém quer perder nada. Vai focar naqueles principais tópicos que o Enem sempre aborda, aqueles tópicos que são sempre destaques no edital. Gabriel vai fazer o Enem de olho numa vaga no curso de Direito na Universidade de Brasília. Mesmo com a apreensão natural, da proximidade das provas, garante que está preparado e tranquilo. A preparação vai bem, estou dentro do meu cronograma, ainda bem. E eu estou menos nervoso que eu pensei que eu estaria nesse ponto do ano. Já a estudante Raquel sonha entrar no curso de Medicina. Ela vai fazer o Enem pela primeira vez e está confiante. Fiz nos dois anos anteriores como treineiro, mas essa é a primeira vez que está valendo. A prova de redação é a única que o aluno pode tirar mil pontos, mas também é a única matéria que pode eliminar o candidato. Por isso, esse professor de português faz uma alerta. Eles precisam ler muitos textos e assimilar quais são as informações principais de cada texto, qual é o tópico frasal, quais são as estratégias argumentativas utilizadas no desenvolvimento desses textos. O candidato também deve ficar atento aos horários. Os portões do local de prova serão abertos ao meio-dia, horário oficial de Brasília, e serão fechados às 13 horas. O estudante também deve levar para a prova caneta preta transparente e documento de identidade com foto. Os documentos digitais não serão aceitos. E é bom lembrar que todo cuidado é pouco com os dispositivos eletrônicos. Eles também podem eliminar o candidato. Qualquer dispositivo eletrônico que toque durante a prova, mesmo guardado no saquinho embaixo da cadeira, vai levar à eliminação do aluno. Isso é uma novidade em relação aos anos anteriores. Foi uma sugestão da Polícia Federal para nós melhorarmos a segurança do exame e nós incorporamos. As provas do Enem serão realizadas em dois domingos, dias 3 e 10 de novembro. E a Advocacia-Geral da União montou uma força-tarefa para evitar que o Enem sofra qualquer empecilho judicial. Desde sexta-feira, 130 procuradores federais estão em regime de plantão nos tribunais do país. O grupo, que conta com membros da AGU, já tem um conjunto de informações e teses jurídicas para serem utilizadas de forma ágil em eventuais ações judiciais. O governo agora fica por aqui. Nos vemos na próxima edição. Até lá!